Em fevereiro de 2014, nosso compromisso de proporcionar óleos essenciais da mais alta qualidade, pureza e poder de ação nos levou a uma expedição pelo Haiti. Depois de chegar a Porto Príncipe, dirigimos por 5 horas até chegar à cidade de Lecaie. Aqui pudemos conhecer nossos parceiros de produção, ver a destilaria e conhecer os produtores de vetiver. Ao subirmos a montanha para conhecer as pessoas que estavam colhendo vetiver para nós, a primeira reação que tive foi de esperança. Era lindo, viçoso e verdejante. Era muito diferente do que você vê nas cidades do Haiti. Outra coisa que notei foi que eles trabalham muito. Estavam com as mãos calejadas e o rosto maltratado, mas tinham orgulho de seu trabalho. O cultivo do vetiver é bem interessante porque é uma gramínea muito rústica. Ele cresce em quase toda parte. Foi introduzido ali basicamente pelo setor perfumista e nosso objetivo era específico para o setor de aromaterapia com nossos parceiros ali no campo e a cooperativa com que estamos trabalhando para cultivar nossa matéria-prima. O trabalho manual necessário para colher o vetiver é incrível. É muito mais difícil do que jamais imaginei e eles fazem isso todo dia. Eles não só arrancam a planta de vetiver do solo, como também pegam um ramo e batem nas raízes para tirar a terra, para ficar apenas com as raízes puras do vetiver. Leva 15 dias para produzir 4 litros de óleo. São necessários 500 desses fardos para encher um desses destiladores de 7 metros de altura. Depois de ser colhido, obtemos 4 litros de óleo com o trabalho de 5 homens por 15 dias. Como o Haiti é o país mais pobre do hemisfério ocidental, isso faz dele o local ideal para o fornecimento por meio de co-impacto. Eles têm dezenas de milhares de pequenos agricultores um tanto desorganizados. Poder estar ali, exercer influência e fazer a diferença em um país que precisa tanto disso, nos deu uma ótima oportunidade de levar adiante nossas iniciativas de fornecimento por lá. Música 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 Em fevereiro nos reunimos com os membros da cooperativa para falar sobre os desafios que enfrentam e assegurá-los de nosso compromisso. Ao nos reunirmos com a cooperativa, pudemos entender de fato algumas das dificuldades e desafios que eles estavam enfrentando. Para começar, a renda que recebiam não era sustentável. Eles saíam para colher o vetiver conforme a necessidade, mas aquilo não sustentava o ano inteiro para cuidar da família e prover o alimento necessário. Prover até as coisas mais simples como a educação. Não podiam mandar os filhos para a escola porque não tinham aquele fluxo de renda sustentável durante o ano todo. Música Hoje tivemos uma ótima reunião. Eles provaram para mim de modo pessoal e até chorei depois de ouvir certas coisas. Isso me deixa mais motivado por ter essas pessoas trabalhando tanto nos campos de vetiver para ter uma vida melhor. Mesmo que eu tenha uma destilaria, sem essas pessoas eu não conseguiria trabalhar. Mesmo que essas pessoas tenham os campos cheios de vetiver, sem uma destilaria ninguém conseguiria trabalhar. É como a corrente de uma motocicleta ou bicicleta, o fato de ter uma empresa como a do Terra aqui, com essa visão, dá a todos os haitianos nos campos de vetiver uma vida melhor, inclusive a minha. Inclusive a minha. O que mais me tocou quando nos reunimos foi descobrir que eles não tinham acesso a água potável. Eles viajavam três horas todos os dias para conseguir pegar água que não servia nem para beber. Foi muito tocante ouvir que certas pessoas, em pleno 2014, não tinham água nem para tomar banho ou cozinhar os alimentos. Tinham que andar durante horas para conseguir só uns poucos litros de água. Não consigo aceitar isso. Quero mudar o modo de vida deles, mas não vou conseguir realizar um milagre. Ao nos sentarmos ali, entendemos os desejos do coração deles de um dia terem água e assumimos o compromisso de que traríamos a água a eles. Três meses depois. Três meses. Amém. Podemos fazer a diferença, porque é nisso que acreditamos e é o que defendemos.